Então, a partir daquele momento onde os bolcheviques tomam poder na Rússia, começam alguns conflitos internos. Então, não foi tão fácil assim para a Rússia começar a revolução e começar a organizar o governo bolchevique. Então, nós tínhamos ali o exército vermelho e o exército branco lutando na Rússia. Então, beleza, teve a Revolução Russa, tranquilo, tudo mudou? Não, teve mais conflito, teve mais briga lá dentro da Rússia. Então, o negócio foi realmente complicado, foi feio. Quem que era o exército vermelho? Era liderado pelo Trotsky, então era o chefe do exército vermelho, e ele apoiava o governo bolchevique. Então, era o cara que queria que o governo bolchevique continuasse no poder, fazendo as reformas que estava fazendo. E, beleza, está ali lutando para isso. Era o exército vermelho. E o exército branco eram os contra-revolucionários. Quem? Juntou todo mundo que não queria revolução. Juntou tantos monarquistas, aqueles caras que gostavam do governo no czar, que tinha acabado, mais os mencheviques, que tinham sido tirados do poder pelos bolcheviques. Por que os mencheviques tinham sido tirados do poder pelos bolcheviques? Porque eles não estavam fazendo reformas que agradavam a população e mantiveram a Rússia na guerra, o que gerou descontentamento da população ali. E, além disso, o exército branco era apoiado pelas potências estrangeiras. Por que o exército contra-revolucionário era apoiado pelas potências estrangeiras? Porque eles não queriam que acontecesse a revolução no país deles, simplesmente. Então eles pensaram assim, se a gente apoia os caras para parar a revolução na Rússia, esse tipo de pensamento, essa revolução, não chega aqui. E aí o que o Lênin teve que fazer? Ele teve que fazer o tal do comunismo de guerra. Ele teve que centralizar toda a produção, tudo passava para o Estado. Então, toda a produção de comida, toda a produção industrial, acabava indo para o Estado, para que o Estado conseguisse manter essa guerra civil e vencer essa guerra civil. Então o Estado confiscava tudo, mantinha uma economia de mercado, ou seja, as pessoas consumiam só o que elas precisavam para sobreviver, enquanto eles mantinha o exército para que o exército vermelho saísse vitorioso sob o exército branco. Então foi uma política centralizadora, mesmo que o Lênin teve que fazer nesse momento. Enfim, foi realmente um período de muita guerra civil, muito movimento lá na Rússia. Então, após a Rússia ter passado pela fome toda que ela estava passando no século XX, ter passado pela Primeira Guerra Mundial, que matou muita gente russa, depois ter todo aquele movimento dos Mensheviks para tirar o Kizar do poder, depois os Bolcheviks tirando os Mensheviks do poder. Agora a Rússia ainda está lutando, ainda tem guerra, ainda tem morte. Então foi um processo bem complicado, um processo bem sanguinário por parte das populações russas que viviam ali naquele contexto. Conforme foi tendo isso, então está tendo a Guerra Civil lá, tudo mais, e foi tendo outras coisas em paralelo. O que aconteceu nesse momento? Teve a Terceira Internacional em 1919. O que é isso, professor? Terceira Internacional. Desde que o Marx tinha feito as suas ideias lá no século XIX, começou a acontecer alguns encontros, algumas reuniões de algumas lideranças socialistas e comunistas que eles chamavam de internacionais. Então teve a Primeira Internacional Socialista, teve a Segunda, era o nome da reunião. Por quê? Porque eles queriam decidir o rumo da revolução no mundo. Eles queriam que fosse um movimento internacional que conseguisse alcançar o mundo todo. Certo? A Rússia, depois da Terceira Internacional, começou a ser um modelo. Então teve a Terceira Internacional em 1919 e houve um modelo. Nossa, gente. Então, para a gente alcançar o socialismo, a gente tem que fazer igual a Rússia fez. Não dá para ficar só querendo fazer reformas. Então, a Rússia tentou ser esse centro de organização das revoluções pelo mundo. Tanto é que os caras que participaram da Segunda Internacional e defendiam as ideias passaram a ser chamados de esquerda moderada. Ou seja, a partir daquele momento, teve uma galera que defendia a revolução socialista de uma forma moderada, por vias democráticas, por vias da eleição. e a galera que agora fazia parte da Terceira Internacional que queria o socialismo pela porrada mesmo, pelo pé na porta e vamos lá. Então, teve essa divisão dentro, que já tinha até, mas teve essa maior divisão do pensamento socialista. Por que é importante a gente entender isso? porque a Rússia virou um modelo para revoluções que aconteceriam ao longo do mundo e aconteceram. Até o momento que a gente conhece que a Rússia se chama União Soviética. Então, por quê? Aquela guerra toda lá, que eu falei para vocês, a Guerra Civil, que estava o Exército Branco contra o Exército Vermelho, acabou em 1921. Certo? Então, 1921 ela acaba, né? Então, olha só, durou de 1917 a 1921. Foi um negócio pesado, tá? Quem saiu vitorioso? Os bolcheviques, os revolucionários. Então, continuou o Lenin no poder, continuou os bolcheviques no poder, apoiados pelos sovietes, aquelas reuniões, aquelas... de pessoas dos campos e das cidades ali, né? Então, o que acontece? Eles começam um projeto de expansão do socialismo pelo mundo. A partir do ano que eles vencem, dentro do país, agora vamos expandir isso pelo mundo, vamos expandir isso pelos outros territórios. E aí eles vão apoiando e organizando revoluções em outros países, principalmente próximos da Rússia, e vão anexando, né? Então, vai virando tudo um país só. Por isso que passa a ser chamada União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas por conta da importância dos sovietes, desses órgãos que juntavam representantes das cidades, representantes dos campos, para gerir aquelas regiões ali. Então, por que chama União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas? Porque a Rússia passa a apoiar e organizar revoluções em territórios, em países ao lado dela, e o que mais? Elas vão anexando, né? Vai virando tudo um país só. Então, vai virar... Tipo os Estados Unidos, quando eles entram em independência, né? Então, os Estados Unidos da América, são vários estados juntos. A União Soviética foi a mesma coisa. Foi um monte de país que foi tendo a revolução, foi ficando tudo juntinho ali, tá? E nesse momento, a partir disso, começa a ter os movimentos revolucionários por toda a Europa e a América. Então, alguns lugares vão passando por revoluções, vão dando certo, uns, outros não, mas isso vai pipocando no mundo todo, a partir desse momento. O que aconteceu na União Soviética? Algumas características da União Soviética. O que aconteceu ali? Teve a separação do Estado e da Igreja, tá? Por que isso, professor? Porque, lembra, a Rússia, ela ainda tinha aquele modelo meio que absolutista, né? Então, a Igreja... Eu até comentei com vocês na primeira aula, que todo mundo era muito místico, né? Então, acreditava... Misturava a religião com a política e os religiosos, eles auxiliavam os políticos a fazer as coisas, né? Então, eles separaram. Não, uma coisa é Estado, outra coisa é Igreja, tá? Simplificação do alfabeto. Qual que é a importância disso aqui, professor? Por que é importante? Porque as pessoas... Muita gente não sabia ler na Rússia. Não tinha alfabetização pra todo mundo. Porque, assim, não sei se já pegaram pra ler, ver alguma coisa, tipo uma palavra russa. O alfabeto é muito complicado, né? A língua russa, ela é muito complexa. E as pessoas não conseguiam aprender. Elas não tinham nem acesso à educação e não conseguiam nem perder por conta, porque o alfabeto era muito confuso, era muito esquisito. E aí teve toda uma reforma, né? Pra tentar levar o conhecimento pras pessoas, os camponeses, pra todo mundo. Propiciaram acesso a todas as artes, né? Então, assim, a arte antigamente era só nos museus e só pro nobre ir lá e ver. E aí deixou os museus abertos, as galerias de arte abertas pra quem quisesse ir ter acesso à arte. Fim das elites burocráticas, latifundiários, profissionais liberais. Ou seja, pegou todo mundo, toda aquela estrutura burguesa de Estado, então grandes burocracias, grandes terras, e até os médios, profissionais liberais, industriais, anexou todo mundo, tá? Então, o Estado pegou as grandes fazendas, pegou as grandes indústrias e virou tudo do Estado. E depois, quem que ia usar isso? Os trabalhadores. Então, todo mundo ia poder usar esses meios de produção que eu expliquei pra vocês na aula do capitalismo, né? Que eu falei que eram os meios de produção. Essa aqui é um mapa da Rússia, né? Ou da União Soviética. Então, em 1925, a Rússia era isso aqui, tá? Beleza, tal, não sei o quê. Tem aqui também. E aí ela foi se expandindo, tá? Então, em 1920 aqui, 21 pegou aqui, 22 pegou esses outros territórios. Então, no final das contas, a União Soviética passou a englobar todos esses outros países que estavam aqui, foram passando pela Revolução Socialista também, e viraram todos, ao longo do tempo, até 1944, essa grande União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Então, cada país aqui, o Cazaquistão, né? Geórgia, eles foram passando pela Revolução e se anexando à Rússia, certo? Por isso que virou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas nesse momento. Como é que os bolcheviques, então, organizaram a economia, tá? Eles começaram a redistribuir os recursos, então, a ideia da Revolução Socialista. Pegar tudo o que foi feito ali, né? Tudo o que tinha no Estado burguês, pegar e depois separar, dividir, igualmente, ou tentar criar uma igualdade para todos. Se isso aconteceu do jeito certo ou não, é uma outra questão, mas eles começaram a pôr em prática esse ideal. Então, começaram a redistribuir a habitação. Então, sei lá, tinha uma casa muito grande, vazia, pegaram do nobre que não usava mais aquela casa e deram, né, para os camponeses que não tinham casa, por exemplo, foram redistribuindo. Alimentação, roupas, então, tomava dos grandes ricos, dos grandes proprietários, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Não é que a Revolução Socialista, ela pega, assim, tipo assim, ah, vai pegar meu Fiat 147, né? Vai pegar meu Galaxy J4 e vai dar para o cara. Não. Vai pegar desses caras que têm bilhões, né? Que foram acumulando, que não tem onde gastar, né? Essa é a crítica da Revolução Socialista. Não é pegar do cara que tem mais ou menos e dá para o que não tem nada. É pegar daquele cara que está acumulando coisa que nem usa e redistribuir para quem precisa, né? Para que todos tenham uma igualdade de acesso aos meios de produção, para que todos produzam igualmente, consigam ter, né, pela força do seu trabalho, uma condição de vida digna. Eles, ó, eles não se opunham à propriedade privada como um todo. Eu posso ter a minha casa, eu posso ter o meu, né, se eu conseguisse o carro. O que eles queriam era tomar a propriedade produtiva que ficava só na mão de alguns. Então, tinha gente que não tinha nada de terra para plantar alface e tinha um cara que tinha milhares de hectares que vários deles ele nem usava. Então, eles queriam dividir essa propriedade produtiva, principalmente as terras e as fábricas, as poucas que tinham, tá? Como também nos princípios da Revolução Socialista, o Estado passou a ser o único empregador. Então, ah, eu vou para trabalhar para o burguês. Não, você vai trabalhar para o Estado. A fábrica, a fazenda, é do Estado. Tá? A fábrica, a fazenda, é do Estado. Certo? E a economia planejada, ou seja, acaba com aquela questão do liberalismo, de todo mundo pode produzir o que quiser para ir na oferta, procura. Não, o Estado ia organizar o que se produz e o que se vende para tentar superar as debilidades do país. Então, por exemplo, nossa, a população está precisando de alface para comer. Mas dá muito dinheiro se eu começar a plantar, sei lá, pimenta. A pessoa não vai viver comendo pimenta. Mas dá dinheiro, então eu vou plantar pimenta. Essa é a ideia do liberalismo. Está certo. O errado é outra questão. O que o Estado começou a fazer? Não, olha, não vai plantar pimenta, não. É plantar alface para todo mundo ter condição de comer alface para todo mundo sobreviver. Isso que é a economia planejada. Entendeu? E como é que eles organizavam a política? Aí começa a questão, porque, em teoria, a Revolução Socialista deveria ser o quê? O governo dos trabalhadores, dos trabalhadores, de todos os trabalhadores. Mas o Lenin teve que adaptar a Revolução e dar o poder na mão de poucos que iam organizar esses trabalhadores. Então, aí começa um dos problemas que o Lenin teve que fazer isso, mas que depois o Stalin vai se aproveitar para virar um ditador totalitário. O Partido Comunista Russo, ele elegia os delegados ao Congresso. Ou seja, tinha o Partido Comunista, o Partido, ele escolhia as pessoas que iam governar. Basicamente isso. Por quê? Porque os trabalhadores russos, a maioria deles camponeses, ainda nem eram proletários, não tinham acesso à educação, não tinham acesso aos meios de entender o que era política e ajudar a governar. Então, o Lenin teve que fazer isso. O Partido, ele era organizado, centralizado, rígido, com várias regras, e ele escolhia quem ia governar ou não. Então, não ficou uma ditadura do proletariado, ficou uma ditadura do Partido. Entendeu? E aí começam os problemas. Por quê? Porque depois o Stalin, então, quem que eram as lideranças? O Lenin, que era o chefe político, o Trotsky, que ajudou nas lutas contra o exército vermelho, o exército branco, e o Stalin, que era um cara ali muito próximo, muito entendido da Revolução Russa. Só que esse cara aqui depois vai se aproveitar dessa estrutura, ou seja, não é todo mundo que está governando, é um partido. O Partido Russo está tendo que governar. Porque o Lenin, teve que adaptar as ideias do Marx para o contexto russo. E aí depois o cara vai se aproveitar disso. Então, aqui, o Trotsky, era esse cara aqui, o Lenin e o Stalin. Certo? Eles eram os líderes do Partido Comunista Russo e o partido que ficava responsável por escolher os políticos que iam governar em cada lugar. Então, o poder estava centralizado. Depois da Guerra Civil lá, que eu falei para vocês, do exército branco contra o vermelho, tal, a economia estava complicada, porque, vamos pensar, desde 1914, os caras estavam passando por, na verdade, desde 1905, porque lembra que a Rússia estava brigando com o Japão, depois perdeu, aí depois entrou na Primeira Guerra Mundial, depois começou a Revolução Russa, até quase 20 anos de debilitar de conflitos. Então, a economia estava esquisita. O Lenin fez uma nova política econômica, o que ele quis fazer? Ele quis aplicar alguns princípios do capitalismo para poder pôr a economia para frente. Então, era dar um passo para trás para dar dois para frente. Então, ele queria realmente organizar as fábricas, organizar a indústria para conseguir que a Rússia gerasse dinheiro, porque a Revolução Russa precisava de dinheiro para, se você não tem dinheiro para distribuir, como é que você vai distribuir bens? Não tem jeito. Então, ele queria reformular a economia. O Lenin morreu em 1924 e aí deixou o Trotsky e o Stalin brigando entre eles para ver quem ia liderar a Revolução. Acabou que o Stalin ganhou, ele saiu vitorioso, o Trotsky teve que ser exilado no México porque ele começou a ser perseguido. O Stalin começa essa política de industrialização, então ele diz, não, vamos industrializar a Rússia, mas qual que era a ideia de Stalin? Que a Rússia, a União Soviética, ela teria o suficiente dentro das fronteiras para se desenvolver e superar o capitalismo. Então ele não queria mais comércio com ninguém, ele queria fechar as fronteiras da União Soviética para a União Soviética se industrializar, se desenvolver, ficar forte e não depender dos outros e superar o capitalismo. Essa era a ideia dele. Ele acaba com a nova política econômica do Lenin e a partir de 1928 começa uma outra política econômica, são os planos quinquenais, que ele vai investir na indústria pesada, ferrovias, fontes de energia, siderúrgica, então ele quer industrializar a Rússia. O Stalin começa um plano de industrialização mesmo da Rússia. Ah, professor, isso é legal, não é? É legal, só que o que ele fez? Os bens de consumo, ou seja, comida, roupa, não sei o que, ele faz uma produção mínima disso, né, e uma produção padronizada. Aí ele começa a pegar toda aquela estrutura burocrática que eles tiveram que fazer na Revolução e usar como de forma totalitária. Os russos vão ter uma camisa e um sapato e pronto, não é para ter dois, três, entendeu? Ele reduziu ao máximo os bens de consumo, padronizou muito o estilo de vida do pessoal da União Soviética para investir em indústrias, né? As pessoas acabavam considerando isso, as pessoas que apoiavam e nessa época apanhavam bastante a Revolução como um sacrifício. Ah, beleza, eu não posso ter três sapatos, mas se for para construir uma ferrovia que vai girar dinheiro, vai girar lucro e a gente vai conseguir ter uma igualidade maior de vida e a Rússia vai avançar, a União Soviética vai ser poderosa, então tudo bem, né? Eu aceito esse sacrifício. E olha só que interessante, como o Stalin fechou as fronteiras econômicas mesmo, ele não estava dependente de nenhum outro país, quando teve a Grande Depressão de 1929, que é o que a gente vai estudar a partir de junho, que foi uma crise no capitalismo, o mundo inteiro sentiu essa crise, menos a Rússia, menos a União Soviética. Por quê? Porque a União Soviética não estava dependente da economia da grande potência capitalista, no caso, os Estados Unidos. Então lá nos Estados Unidos em 1929, eles quebram lá, tem uma crise econômica ferrena nos Estados Unidos em 1929, e o mundo inteiro sofre essa crise. Por quê? Porque todo mundo dependia da economia e do capitalismo dos Estados Unidos, menos a União Soviética. Ninguém sofreu com falta de emprego, ninguém sofreu com nada. Por quê? Porque o Estado estava mandando em todo mundo e a União Soviética estava fechada. Beleza, estou fechada aqui, não dependo do capital dos Estados Unidos. E aí a galera bateu o palmo, nossa, que beleza, está funcionando, eu estou com pouca roupa, pouco sapato, mas assim, não perdi meu emprego, igual os caras na Inglaterra, igual os caras na França, igual os caras nos Estados Unidos perderam. Então acabou que o pessoal apoiou esse tipo de decisão. Mas, como eu falei para vocês, o Stalin começou a governar de forma muito totalitária, muito ditadora mesmo. Por quê? Uma ideia dele foi integrar os camponeses na economia planejada, certo? Ou seja, mandar também na economia do campo. ele queria pegar todas as fazendas que até então ainda eram deles, não tinha sido integrada tanto assim ao Estado, juntar tudo, pegar essas técnicas modernas que ele estava fazendo com a industrialização e fazer o quê? Juntar essas terras todas para produzir mais. Então ele queria tirar a... Por exemplo, a terra era do Estado, beleza, mas a vaca é minha. E aí o que o Stalin queria pegar? Juntar a minha vaca com a vaca do fulano para o Estado pegar e usar técnicas modernas para produzir carne e leite. E aí os camponeses não aceitaram isso. Poxa, tudo bem, o Estado me deu essa terra e tal, mas a vaca, vai tirar a minha vaca, vai juntar a minha vaca com o cara, que aí eu não vou ter mais acesso à minha vaca. A vaca agora também é do Estado e eu vou ter que dar ela para o Estado e ficar com uma parte só dela. Então os caras não aceitaram muito bem isso. Começaram a queimar os campos, não dar... Sabotar mesmo essa questão. Não mandava as vacas, matava a própria vaca para não mandar para o Estado. Então eles não aceitaram muito bem isso. o que gerou uma matança de milhares de camponeses. E a separação de vários outros forçou os caras a sair do campo para trabalhar nas indústrias. Então percebe que o Stalin ele pegou essa estrutura construída pela Revolução Russa e acabou usando ela de forma ditadora mesmo. Ele queria... Beleza, a Rússia não sofreu os efeitos da Grande Depressão, mas está matando camponês, está se apropriando das vaquinhas deles, está dando uma roupa só para cada um, um sapato. Então tem essa questão aí dentro da Revolução Russa, dentro do Stalinismo, que agora a gente já começa a chamar isso de Stalinismo, porque é o governo do Stalin. E aí, em 1935, praticamente toda a economia russa estava coletivizada. então tudo é do Estado e todo mundo usa, mas de acordo com o que o Estado manda. Aí vem um problema. Lá na teoria da Revolução Socialista, o Estado realmente pegaria tudo, a economia realmente seria coletivizada, mas de acordo com o bem comum de que cada um ia usar o que precisasse. Aqui não está sendo cada um vai lá e usa o que precisa de acordo com a sua vontade e a sua necessidade. É o Estado que está mandando, olha, faz isso, compra isso, faz isso, né? Então você tem um controle do Estado aqui. A sociedade, então, era voltada para o trabalho. O cara tinha que trabalhar o máximo possível, ele recebia recompensas, tá? Então se ele trabalhava mais que o outro, ele recebia uma recompensa por aquilo. Os engenheiros, cientistas, administradores, né? Eles eram considerados os heróis do trabalho. Quem quem batesse a produção, né? Então tem uma meta, vou lá, bata a meta da produção, supero, sou um herói, né? Começou a ter aquela ideia de que, nossa, quanto mais você trabalha, mais você ajuda a construir uma Rússia melhor e mais você ajuda a superar o capitalismo e a gente conseguir ser uma grande nação de trabalhadores, né? Só que, o que que acontece? Começou a ter um controle muito grande sobre isso. o Estado começou a ter um controle sobre a vida pessoal das pessoas pra que elas passassem a trabalhar. Então a disciplina familiar, costumes sexuais, tudo na vida individual das pessoas, o indivíduo acabou aqui, né? A ideia era formar uma sociedade de trabalhadores, né? Pra que eles trabalhassem, ajudassem, né? O crescimento da União Soviética. A ética era toda voltada pro trabalho, a atitude das pessoas teria que ser voltada para o trabalho, certo? E qualquer fracasso, ou seja, nossa, hoje eu não consegui trabalhar muito bem, né? Os caras eram vistos como sabotadores da revolução, e aí os caras começaram a ficar meio loucos, Tipo assim, nossa, eu tenho que trabalhar, 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 se eu fiquei doente, se eu não consegui trabalhar direito, ele já era apontado, nossa, você não ama a pátria russa, você não está querendo a revolução, você não sei o que, né? Começou a ser criticado mesmo o negócio. aqui tem um pouco das obras de arte, nesse momento, eu vou falar só rapidinho pra gente dar tempo, tá? A obra de arte começou a ser utilizada para fins de propaganda dessa questão do trabalho e do próprio Stalin, né? Então, é o realismo russo, uma forma de pintura, Realismo soviético, que tentava mostrar tanto figuras romantizadas do Stalin, tanto figuras romantizadas do trabalho, né? Então, o trabalho no campo, uma coisa bem romantizada, né? Como se isso fosse o objetivo realmente das pessoas pra dentro da construção dessa grande nação. Então, romantizava o cotidiano das pessoas, né? O trabalho nos campos, engrandecia as obras de arte, Então, engrandecia a Rússia, Stalin, Lenin, né? Colocando o Stalin junto de Lenin numa forma de... da... autoridade pro poder do Stalin. e aí vem uma outra questão, né? O Stalin, ele não era lá tão próximo do Lenin assim, certo? O Trotsky era. Mas o Stalin começa a mandar fazer várias obras de arte e outras coisas pra tentar justificar o seu poder, pra justificar a sua autoridade. Nossa, eu era muito próximo de Lenin logo, eu que tenho que mandar na Rússia, né? Então, a obra de arte, ela foi usada pra fins políticos mesmo, pra fins ideológicos, né? Arquitetura também, exaltando a grandiosidade da Rússia e tudo mais. E o Stalin, então, começou uma política, além de controle do Estado, a galera, né, começou a ir contra ele, né? Então, matou os camponeses, começou a fazer toda aquela questão, começou a perseguir seus opositores, então, como ditador mesmo, perseguir, fechar a imprensa, perseguir os opositores políticos, o Trotsky teve que vazar, né, dali, era totalmente contrário às ideias do Stalin, mas ele teve que sair da Rússia, porque senão ele ia ser perseguido e morto, tá? Olha só, esse aqui é o Lenin, o chefe da revolução lá em 1917, esse aqui é o Trotsky, tá? Esse aqui é o Trotsky, esse aqui é o Trotsky, um cara que era próximo, um cara que era contrário ao Stalin, né, o que que o Stalin vai começar a fazer? Manipular as imagens, fotos mesmo, então, por exemplo, o que que ele faz? Ele manipula essa foto, numa época que não tinha Photoshop, hein, ele faz o que, ó, aqui tem o Stalin, ô, desculpa, aqui tem o Trotsky, cadê o Trotsky aqui? Sumiu, desapareceu, aqui o Trotsky junto com o Lenin, cadê o Trotsky aqui? Foi embora, por que que esse cara fez isso? Porque ele queria apagar a imagem do Trotsky, ele queria apagar da memória pública, tirar essa relação do Trotsky com o Lenin, por quê? Porque ele era rival político, então ele não queria que as pessoas apoiassem o Trotsky, ele queria que as pessoas apoiassem ele, então o Stalin foi pegando todas essas fotos oficiais que aparecia o Trotsky, e foi arrancando ele de cena, foi tirando ele, pra quê? Pra as pessoas não se lembrar, e não apoiar mais as ideias dele, conforme ele ia se livrando dos seus opositores políticos, ele também ia fazendo a mesma coisa, aqui é uma foto do Stalin, com uma galera do governo dele, conforme os caras iam criticando as ideias dele, além de matar o cara, ele ia tirando eles das fotos, aí sobrou dois, aí matou esse cara aqui também, que criticou ele, sobrou só esse aqui, no final esse aqui também criticou ele, foi lá, matou e mandou fazer uma pintura, e arrancou todo mundo de cena, então é manipulação de imagem com fins políticos, esse cara aqui também, coitado, ele era próximo do Stalin, depois foi morto pela polícia soviética, polícia secreta, e aí além de ter tirado ele das fotos oficiais, a família dele, com tanto medo de sofrer a mesma retaliação, começou a rabiscar ele das fotos que tinha com ele, pra não ser morto também, tô acabando, viu gente? e de novo, essa falsa intimidade entre ele e o Lenin, ele não era tão próximo do Lenin, essa foto é manipulada, ele não tirou essa foto, pegou uma foto do Lenin, e se enfiou ali junto com ele, pra fazer o que? nossa gente, olha como era próximo do Lenin, então eu tenho autoridade pra continuar a revolução e governar como estou governando, então manipulação de imagem em forma política, tá? E aí, como eu falei pra vocês, por mais que não fossem governos semelhantes, o Hitler com o Stalin, o Stalin foi um regime de extrema esquerda, o Hitler de extrema direita, mas os dois se configuram nessa época na Europa como regimes totalitários, tá? Regimes totalitários ali na Europa. Que aí a gente vai estudar, provavelmente vai começar a estudar um pouquinho em julho, e mais depois das férias, quando a gente for falar de Segunda Guerra Mundial.